Que grupo que sorteia toda sexta-feira, R$ 1.200,00, hã? É, a promoção Pix Verde e Amarelo, R$ 500,00 pra você telespectador barra ouvinte, R$ 500,00 pra você que compra nas lojas participantes, e ainda pro meu amigo vendedor, ele também leva R$ 200,00. E hoje, como é terça-feira, já sabe, é dia, ó, quem tá aqui comigo, Dona Veridiana, lá do Parque São Carlos, isso, ganhou R$ 500,00 na última sexta-feira, já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Ah, ainda tô pensando ainda, mas chegou em uma boa hora. Ó, vocês tão vendo esse cidadão aqui do lado aqui, porque a Dona Veridiana, que é telespectadora do Pulseira de Prato, ficou feliz? Agora tô feliz, né, uma, né, pelo menos, né, tá bom, né, foi top. Ele vai passar mais cinquentinha do bolso. Não, eu tava falando com ela ali, eu tava falando com ela ali, se vai sair pelo menos um churrasquinho pra nós, vai sair o churrasquinho? Ah, no próximo Pix. No próximo Pix. Muito bem. Bom, assiste sempre os programas da TVC? Sim. Todos os programas? Sim. Sempre sintonizada? Sempre que posso. Que bacana. E fez, quando fez o cadastro, fez por fazer? Eu falei, não, vou ganhar, realmente. Não, vou ganhar. Pronto, é isso que eu queria ouvir pra você aí, ó. Ah, não faça o cadastro, vai lá, preenche e tenha fé e chama a sorte. Tem que chamar, não tem que chamar? Sim, chama que acontece. Pronto, tá aí a Veridiana lá do Parque São Carlos. Deixa eu aproveitar aqui o momento. Seguinte, vocês sabem que a dona Maristela está de férias e aí eu fico até meio sem jeito de pedir aí pra vocês fazerem a nossa selfie de milhões. Então vou aproveitar que tá aqui com o Rodrigo Lucas do Pulseira de Prato. Tá aqui a Veridiana. Prepara aí, Nakamura. Prepara aí que eu vou fazer a foto de milhões. Você aí de casa vai fazer a selfie e vai mandar pra nós. Então saque seu celular, coloque na câmera frontal, no 3, no 2, no 1, valendo! Ei, coisa boa! Parabéns, dona Veridiana, parabéns. Faça um bom uso do seu dinheiro e continue assistindo o programa desse menino. Assiste a gente, né? Isso aí, já faz um, né? Já faz um. Ó, daqui a pouco, depois do TVC, eu sempre falo, depois do TVC agora, vem o Rodrigo Lucas aí com todas as ocorrências policiais. Tem muito BEL hoje ou não? Tem bastante. Tem bastante? Tem golpe? Tem golpe. De novo! É o que mais tem. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, todo dia tem golpe. Ó, depois do TVC agora, vem aí Pulseira de Prato. Dona Veridiana, pode sair por aqui. Eu vou sair por aqui. Meu amigão, valeu, show de bola, daqui a pouco você volta, deixa o microfone aqui comigo.